Esse é o cenário do que restou de uma casa onde vivem aqui cinco pessoas. Um acidente provocado por uma criança que foi brincar ali com uma vela embaixo da cama e acabou colocando fogo em tudo. Aracélia é a mãe dessa criança, né Aracélia? Como foi quando você recebeu essa notícia? Conta pra gente como tudo aconteceu. Eu tava vindo do serviço, certo? Porque eu venho do serviço em casa, eu venho caminhando, minha menina me ligou e estava chegando próximo ao corpo de bombeiro. Aí ela falou, mãe, o Isaac colocou fogo na casa. Eu ainda fiquei meio assim, né? Falei, tudo bem, você me ligou pra avisar ela assim. Eu vim embora. Meio naquela tipo assim, não, não é verdade, eu não quero acreditar, meu filho não colocou fogo na casa. Aqui, olha só, eram três camas, onde dormiam quatro pessoas. O armário também foi queimado, perderam todas as roupas, calçados, livros, documentos. Gente, é uma casa simples aqui no setor dos funcionários. Aracélia trabalha com o Calcentra, ela é responsável em sustentar aqui a família. O que vocês estão mais precisando agora nesse momento, Aracélia? Estamos precisando de ajuda pra poder reformar a casa. Levantar telhado, cálculo, cimento, areia, janela, porta, piso, certo? Estamos precisando de materiais de construções e mão de obras, irmãos. Estamos precisando de tudo isso. A casa, ela é prioridade, porque sem a casa reformada, eles não têm um teto aqui pra dormir e não têm nem sequer onde colocar o restante das doações que você aí de casa pode ajudar. Como, por exemplo, uma cama, um armário ali, roupas, calçados, porque vocês precisam também disso, né, Aracélia? Sim, precisamos de roupas, calçados, alimentos, precisamos do que realmente a pessoa necessita pra poder sobreviver, principalmente quando se tem uma criança. Nós não sabemos nem aonde vamos dormir de hoje pra amanhã, porque nós não temos nem de falar assim, vamos pagar um hotel pra gente dormir, ou vamos pagar um carro pra gente se deslocar pra casa de um parente mais próximo. Não temos. E eu não queria minha mãe passar o aniversário dela sem ter a certeza, né, que Deus vai tocar no coração de cada um pra nos ajudar a arrumar nossa casa, certo? Onde nós poderemos comemorar não só o aniversário dela, como comemorar aí o Natal e o Ano Novo. E a gente vê, Aracélia, a balada, assim, inclusive o pequeno também, né, seu filho de 5 anos, que acabou causando esse acidente aqui, também tá bem choroso, tá bem preocupado com tudo isso que causou, né? O que foi que ele te disse? Ele olhou e falou assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu destruí a nossa casa, mamãe, agora, onde eu vou morar? Falei, meu filho, Deus vai prover uma casa pra nós morar tão linda quanto a que a gente tinha. E com a solidariedade do pessoal que tá assistindo a gente, a gente pode, sim, dar um aniversário, um Natal melhor pra essa família, tá aí na tela o telefone pra contato, endereço, quem puder ajudar com material de construção, alimento, móveis. A Aracélia tá aqui disposta a atender o seu telefonema, a sua visita, que pode ser feita aqui também, e espera essa ajuda, né, Aracélia? Sim, eu espero sim, porque o ser humano tem um coração muito sensível, eu espero contar com a ajuda de todos, certo? Que todos possam ajudar, eu não tenho condições de ir buscar as doações, mas eu creio que cada um que se sensibilizar a ajudar, que seja com a mão de obra, que seja com um real, dez reais, Deus vai multiplicar na vida de cada um, porque você vai estar trazendo novamente a paz e a felicidade humanamente, dizendo, para uma família.